Olá, eu sou o Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o topo do Monte Muriá. E antes de eu começar a falar da mensagem de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação, para que você possa ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Muito bem, eu estava aqui retomando a construção dessa minha maquete que já vai um bom tempo, e eu estava aqui pensando e lembrando de algo da Bíblia que eu acho simplesmente fascinante, eu estava pintando exatamente o buraco aqui, onde eu representaria que existiu a Arca da Aliança. A gente sabe, esse aqui é uma maquete do templo de Herodes, que Jesus viu, e a gente sabe pela história que a Arca da Aliança já não estava presente quando Jesus visitou esse templo. Ela desapareceu no período da invasão dos Babilônios em Jerusalém. Mas eu estava pensando especificamente num detalhe da Bíblia, que se você para para ler com atenção a Bíblia, se você for um leitor atento, que você goste de estudar mesmo, tem cada coisa tão fascinante. E se você ainda não leu a inauguração do templo de Salomão, olha, é uma das coisas mais maravilhosas do Antigo Testamento. No livro de 1ª Reis, capítulo 6, 7, 8, Davi dá os planos de construção para o seu filho Salomão, Salomão constrói o templo e nesse dia é o dia que o templo é inaugurado. E a inauguração do templo se dá quando os sacerdotes, numa Assembleia Solene Nacional convocada por Salomão, eles carregam no seu ombro a Arca da Aliança em direção ao Santo dos Santos. Eles entram pelos átrios, passam pelos portais, passam pelo lugar santo, e os sacerdotes colocam a Arca da Aliança no topo do Monte Muriá, exatamente como a gente vê aqui. Mas, de novo, não dentro do templo de Herodes, era dentro do templo de Salomão, é que o templo está lá guardado no outro canto e eu estou construindo aqui, e eu lembrei e falei, bom, vou fazer esse vídeo aqui usando o templo de Herodes, mas você consegue abstrair, né? Então, vamos lá. Quando você lê, pega a sua Bíblia, mas eu vou colocar aqui na tela para você ver o detalhe da Escritura, porque no capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte, Você percebe como precisa é a Bíblia de dar quase que o endereço de onde a Arca da Aliança estava? Agora, eu quero que você atente para esse detalhe que eu vou te mostrar do texto, está aí, olha, No Seu Lugar. Quando eu tive a oportunidade de visitar Jerusalém, no ano de 2008, eu estava trabalhando num documentário sobre a vida de Jesus, e nos foi dado o acesso dentro da Cúpula Dourada, que fica exatamente no Monte do Templo, e é aquele prédio onde você vê aquela Cúpula Dourada, que hoje é um santuário muçulmano. Ora, o Templo de Salomão foi destruído pelos Babilônicos, e depois o Templo que Jesus viu, vou tirar a Arca daqui um pouquinho, foi destruído pelos Romanos no ano de 70, e nunca mais se construiu nenhum Templo, o Templo dos Judeus sumiu. Jesus falou, lembra, em Mateus capítulo 24, se não me falha a memória, quando os discípulos do Monte das Oliveiras falam, Mestre, olha que lindos prédios, e Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, e foi o que aconteceu, esse templo inteiro aqui foi destruído no ano 70, pelos Romanos. Eu fiz um vídeo aí sobre a destruição do templo, chamado Arco de Tito, que é simplesmente muito bacana, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você assistir depois. Mas por que eu estou falando isso tudo? O que me maravilha foi que, quando eu estive lá, e nos deram acesso, eu pude subir em cima dessa rocha aqui, essa rocha aqui é o local mais sagrado, ninguém sobe nessa rocha. Eu fui um dos únicos, nesse século, que foi autorizado pelo governo muçulmano, a subir ali em cima, para fotografar a pedra. Eu estou sentindo agora, onde o lugar satósito, onde o lugar satósito, onde o lugar satósito, eu estou sentindo, onde o pastor, o lugar satósito, onde o préstato, estaria e abraçava a Deus. Pronto eu, é o dom de uma rocha, na verdade, é a rocha onde o arco seria. eu não posso falar mais ou menos, porque eles não podem ouvir que estou falando sobre a Bíblia e tudo isso mas, em algum lugar eu estou estando, onde o Espírito dos Espíritos está aqui onde a câmera está localizada, onde o Ark do Covenant used to be, está na mesa e eu quero mostrar para você a fotografia que eu tirei com a minha camerazinha de mão e tem um significado muito especial, percebe esse quadrado marcado no chão? então, depois que eu saí dessa filmagem, dessa fotografia, eu comprei um livro chamado The Quest de um dos maiores arqueólogos do mundo, sobre arqueologia no monte do templo, chamado Linn Rittmeier que eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele depois e nesse livro chamado The Quest, ele prova e mostra que essa passagem do livro de 1ª Reis, capítulo 8, versículo 6 onde a gente lê no seu lugar, foi de fato um local específico que Salomão mandou construir para que coubesse exatamente o que? A Arca da Aliança e do seu ladinho o Livro da Lei percebe? Então, esse local que existe no topo do Monte Muriá, onde estava a Arca da Aliança de fato, foi um local que Salomão construiu, eu vi e tirei a foto, estou mostrando para você aí mas quando eu estava aqui, trabalhando aqui na maquete e pensando sobre poxa, será que eu devo fazer um vídeo? E o que seria esse vídeo? E pá, Deus deu um clique A mensagem desse vídeo principal é um paralelo que Deus quer nos ensinar que da mesma forma que os judeus têm para com eles o topo do Monte Muriá como sendo o local mais sagrado da terra, onde a glória de Deus repousou Deus quer que no meu coração, que é o santo dos santos onde ele habita tenha um local construído por mim para a presença dele habitar exatamente, não é o pastor, não é a pessoa que me ensina a Bíblia não é meu pai e minha mãe, sou eu o responsável vou fazer no meu coração, no local mais alto e no local mais privilegiado das minhas atenções, um local para a glória de Deus Deus não quer compartilhar no meu coração com outras coisas não quer compartilhar com os bens que ele me dá com as bênçãos que ele me dá, ele não quer compartilhar um dia a música já habitou naquele local um dia ter coisas habitou naquele local um dia ser alguém habitou naquele local mas acabou quando eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz Deus passou a ter preeminência em tudo no meu coração sabe, essa é a mensagem desse texto Deus quer ser o primeiro local o primeiro lugar, a pessoa mais importante o seu objeto de maior atenção dentro do seu coração Deus não quer disputar com absolutamente nada sabe por quê? porque tudo vem dele imagina, ele querer disputar com as próprias coisas que ele mesmo dá na sua vida não faz sentido, né? então a mensagem desse texto que a palavra nos ensina é que de nada adianta a nossa reverência externa de nada adianta a nossa religiosidade ou a nossa religião a prática da nossa religião no dia a dia externando, né? o carregar da arca da aliança eu sou crente sou o que? e daí que você é crente? se no seu coração Deus não for o primeiro lugar o que adianta? mas como é que você sabe se Deus é o primeiro lugar? Jesus nos ensinou aquele que tem os meus mandamentos e o guarda esse é o que me ama fica a pergunta pra gente nós temos guardado no nosso coração essa palavra? isso tem sido realmente importante na nossa vida no nosso dia a dia de você tirar um tempo pra ter um tempo com Deus pra dizer pra Ele que você se importa porque se for da boca pra fora do que vale? não é verdade? então que esse vídeo é imprima no seu coração a lembrança de que o local mais elevado da sua vida tem que estar assentado o Senhor Ele tem que ser a preeminência da nossa vida é isso que Ele quer é isso que Ele espera mas é isso que Ele nunca jamais vai te forçar porque isso tem que nascer em você e você só consegue que isso nasça em você se você gastar tempo com o Senhor se você investir tempo com o Senhor é o que eu gosto de fazer aqui na minha garagem no silêncio das noites quando a galera já foi dormir eu gosto de sentar aqui ficar pensando ficar orando ficar imaginando e ficar conversando com Deus e são nesses momentos que nascem as ideias dos vídeos que eu oro pra que seja útil na sua vida que seja benção na sua vida que seja uma inspiração na sua vida que Deus abençoe e que eu possa continuar a viver uma vida que agrade ao Senhor que tenha Ele no mais alto local no meu coração não estou falando que não haverão falhas não estou falando que não haverão momentos que eu cairei porque todos nós pecamos na verdade mas enquanto o Senhor tiver preeminência no nosso coração no meu e no seu e diga-se de passagem o fato de eu estar sentado desse lado do vídeo aqui não me faz melhor em absolutamente nada do que você somos absolutamente iguais perante ao Senhor então eu convido você a fechar os seus olhos e aí nesse momento você colocar o seu coração e abrir um espaço para o seu coração entrar o Senhor morar o Senhor e elevar o Senhor num lugar mais alto do seu coração Deus te abençoe e eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida compartilha nos seus grupos de WhatsApp e não deixa de dar o seu like e escrever uma mensagem do que Deus falou no seu coração tá bom? Deus te abençoe e até o próximo Deus te abençoe